Um milhão de reais vão ser investidos em projetos que resgatem a cultura de imigrantes no Brasil. A iniciativa de preservação dessa história é do IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No bairro da Liberdade, em São Paulo, as luminárias das ruas, templos e fachadas dos restaurantes não deixam dúvidas da influência japonesa. O Museu Histórico da Imigração conta essa história e começou em 1908 com a chegada do navio Cassato Maru ao Porto de Santos. São muitos os rostos que têm ajudado a construir a integração entre as duas culturas. Durante o Jogunato foram 300 anos de não contato com o exterior. Os portos eram fechados e ninguém tinha contato. Então eles tinham muita vontade de conhecer o exterior e com isso eles aderiram a essa propaganda de vir ao exterior que era o Brasil. Mão de obra nos cafezais do interior paulista no início do século passado. Os japoneses ajudaram a popularizar alguns hábitos que caíram no gosto de muitos brasileiros. Tomar chá, jogos como o sudoku e artes marciais, com destaque para o judô, são alguns dos exemplos. Para registrar, documentar e preservar o patrimônio cultural e material de grupos de imigração no Brasil, o IPHAN está com inscrições abertas para um edital que destina um milhão de reais para projetos de entidades governamentais ou de direito privado sem fins lucrativos. Os projetos devem ser enviados por meio do sistema de gestão de convênios e contratos de repasse do governo federal, o SICONVE. Uma comissão formada por servidores do IPHAN vai verificar se a documentação, se os critérios formais foram apresentados. E aí nesse momento tem um primeiro resultado, que os projetos são considerados habilitados. E depois um segundo momento em que uma comissão de avaliação formada por pessoas de várias esferas, representantes de grupos de imigração, representantes de universidade, especialistas na área, farão uma avaliação, uma análise do conteúdo do projeto. Passados 105 anos da chegada do navio Kasato Maru ao Brasil, a comunidade japonesa atua em diversos setores da sociedade. Aqui no Museu Histórico da Imigração Japonesa, este grande mosaico de fotos retrata essa integração que passa pela economia, política, dança, música e esportes, por exemplo. O desafio agora é estimular as próximas gerações a também preservar todo este patrimônio. São coisas que vão desaparecendo pela dificuldade também de transmissão, porque a geração mais nova vai perdendo interesse. Os velhos querem passar, mas os jovens não querem, porque para que ele vai aprender aquela dança, por exemplo. Mas se tiver um incentivo, por exemplo, do governo, existem planos, eu acho que ajudaria a preservar. As inscrições terminam no dia 9 de junho.